83 bilhões de reais em linhas de crédito foram liberados este ano pelo governo federal, mas apenas 2 bilhões e meio foram utilizados. Operadores do mercado avaliam que o brasileiro está mais cauteloso para contrair dívidas em contratos e financiamentos. E sobre esse assunto, financiamento, nós vamos conversar com a advogada Raquel Bueno, que está aqui hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, em caso de morte do contratante de qualquer tipo de financiamento, de um imóvel, carro, por exemplo, o que acontece com o contrato, com essa dívida? Na verdade, quando a gente fala sobre financiamentos imobiliários, já existe a previsão do seguro e aí, normalmente, até o financiamento é contratado, levando em estimativa a faixa etária da pessoa que está financiando, justamente já antevendo essa situação de possível morte. E aí, normalmente, em virtude do próprio contrato, você já paga um seguro que vai cobrir em eventual caso de falecimento da pessoa que financia. Então, nesse caso, nas relações imobiliárias, tem-se por quitado o imóvel em relação à pessoa que faleceu, sendo essa pessoa a pessoa que financiou. Agora, em relação a veículos, normalmente, você não tem essa cláusula. Então, o que acontece é que quando a pessoa falece, caberá, então, aos herdeiros a decisão entre continuar esse financiamento e, eventualmente, quando o bem tiver quitado, fazer o inventário desses bens ou você fazer uma negociação com a própria financeira de devolução do bem e apuração de eventual saldo do devedor. E um financiamento feito num crédito tomado num banco, por exemplo, um dinheiro que você pega, quem que fica responsável por isso? Também tem seguro? Normalmente, em relação às instituições financeiras, bancárias, haverá uma apuração de eventual saldo do devedor. Aí, é possível abatimento, por exemplo, se a pessoa já tem um crédito, algum valor depositado, limite de cheque especial. E aí, também, vai depender muito da previsão contratual. Há previsões contratuais que já estabelecem a extinção automática da obrigação. Se não houver essa previsão, aí o banco também tem legitimidade para promover uma demanda em face do espólio e exigir essa dívida. Na verdade, você não exige mais o falecido, porque ele não exige mais. Houve extinção ainda da pessoa natural, da pessoa física. Mas é possível exigir esse crédito dos herdeiros nos limites ou nas forças da herança. No caso de dívida, por exemplo, uma pessoa que morreu, ou uma dívida mesmo, o único imóvel da família pode ser penhorado para pagar essa dívida? Imaginemos, então, que a pessoa que faleceu, outras pessoas residiam com ela ali. A gente costuma dizer o seguinte, se existe um único bem dessa natureza, que é o chamado bem de família, então o bem de família é impenhorável. A gente tem a Lei 8.009 e essa Lei 8.009, na verdade, ela já prevê essa proteção, que a gente fala que é a proteção, como já diria o ministro Fachin, na sua obra Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, você tem que assegurar o mínimo existencial. Então, em relação a dívidas, se o suposto devedor só tem esse bem, e aí eu tenho que levar em consideração que essa pessoa, por exemplo, pode ter falecido, mas aí se existem outras pessoas, porque, na verdade, a proteção é o direito de moradia da entidade familiar, da pessoa solteira, viúva, matéria simulada, então, na verdade, há a proteção desse bem. Se é o único dessa natureza, que poderia estar respondendo, então, se existem outras pessoas dependentes e que utilizam para fins de moradia, há a extensão dessa regra de empenhorabilidade. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a advogada Raquel Bueno, que hoje conversa conosco sobre como ficam os financiamentos, como quando a pessoa morre, por exemplo, né, doutora? Em caso de processos judiciais, as decisões são encaminhadas para que herdeiros possam responder pela pessoa morta, por exemplo? Ele continua respondendo por aquilo, se a pessoa deixou uma dívida ali e está numa ação judicial, por exemplo? É interessante destacar aqui duas situações. Se existiu um processo em curso, por exemplo, esse processo foi ajuizado pela pessoa que posteriormente faleceu. Então, a depender da natureza do direito envolvido, o juiz, ciente do falecimento da parte autora, por exemplo, ele vai abrir um prazo, a gente fala em sucessão processual. Por quê? Sucessão porque haverá uma substituição dessa pessoa que faleceu pelo seu espólio ou por seus herdeiros. Então, essa matéria, inclusive, é tratada no nosso novo Código de Processo Civil, artigo 110, e aí abre-se um prazo, há uma suspensão do processo, para que haja uma habilitação dos herdeiros. Então, a depender do direito envolvido, se ele for transmissível ou não, esse processo pode ser continuado pelos herdeiros ou pelo espólio, que a gente costuma dizer. E, da mesma forma, pode acontecer da pessoa ajuizar uma ação em face de X, de um determinado sujeito, e esse sujeito, que é o réu, falecer. Então, também a depender da relação jurídica, material envolvida, é possível que essa dívida, ela seja assumida pelos herdeiros. Então, haverá uma substituição também do polo passivo, e aí, é claro, o juiz, ele atenta o autor para isso, ele intima, para que haja essa substituição e a continuação do processo, ou em relação ao espólio, ou em relação aos herdeiros, que responderão de forma limitada nos limites dos créditos que teriam, eventualmente, a receber, que a gente fala, nas forças da herança. Uma pessoa considerada incapaz, ela pode firmar algum tipo de contrato? É válido isso? Aqui é importante a gente saber em que ponto, ou como é essa incapacidade, porque a gente tem uma incapacidade etária, a questão do absolutamente, do relativamente incapaz, menor púbrei, impúbrei, menor 16, maior 16 e menor 18, que aí a gente fala que essas pessoas, elas podem estar representadas ou assistidas do ponto de vista processual, e existem aquelas pessoas incapazes por problemas mentais, por exemplo, que foram interditadas. Essas pessoas, elas podem realizar atos negociais, desde que seja mediante a figura do seu curador. Só que aí, na verdade, o que acontece? Para que haja uma disposição patrimonial, por exemplo, a venda de um bem de um incapaz, seja a questão etária ou até mesmo a questão mental, a questão médica, aí, nesse caso, exige-se um procedimento, que a gente fala que é o procedimento de alienação judicial. Então, é possível, mas desde que exista uma autorização judicial nesse sentido, claro, com a fiscalização aí do Ministério Público também. E aí entra também a condição do incapaz poder se desfazer de algum bem? Isso. Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, o curador, o representante, no caso dos pais, em relação aos menores, eles podem administrar um patrimônio eventualmente existente em nome de incapazes, de menores, só que os atos de disposição, gerar um ônus, um gravame, por exemplo, o imóvel do incapaz, eu quero dá-lo em garantia, em hipoteca, todo ato que importar uma restrição, uma disposição, um gravame, aí, nesses casos, exige-se autorização judicial. Porque, na verdade, o representante, o curador, ele está ali para auxiliar, mas ele não pode dispor de direitos que não lhe pertencem. Esses direitos são dos incapazes e, por isso, que tem que ter todo esse procedimento, é um pouco mais dificultoso, um procedimento de natureza judicial. Está ótimo, doutora. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Por mais essa participação, eu conversei com a doutora Raquel Bueno, que é advogada e conversou com a gente a respeito dos empréstimos, como ficam, como a pessoa morre, quando ela é incapaz. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.